A equipa entrou bem, mas acabou depois por sofrer o golo do empate. Ficou exposta por ter menos um jogador em campo. E isso, de certa forma, condicionou a equipa do Tondela para ter um outro desfecho no encontro desta noite? Boa noite. Começamos muito bem a partida, do jeito que tínhamos planejado a semana. Sabíamos da qualidade do Porto e sabemos que eles não perdoam-se e se cometemos alguns erros. E cometemos, infelizmente, eles aproveitaram muito bem, como sabíamos que eles iriam aproveitar se arrássemos. Então, agora é continuar com a cabeça erguida, continuar trabalhando e já olhar o próximo jogo. A equipa teve uma entrada muito forte, e pese embora o facto do Porto ter conseguido dar a volta a um resultado que não lhe era de todo desfavorável, por onde é que passava a estratégia da equipa? O que é que vos pediu o Paco Aesteran? Uma entrada forte para tentarem surpreender o Futebol Clube do Porto? Ou a equipa estaria preparada para, num contra-golpe, chegar a esse gol? Ele queria surpreender a equipe do Porto. Sabíamos da qualidade deles, como eu falei anteriormente, mas queríamos surpreender, queríamos jogar de gol para igual. E pressionamos muito, pediu para sermos intensos desde o começo do jogo. Sabíamos que ia exigir muito fisicamente, mas estávamos preparados. Infelizmente cometemos os erros, como falei, e acabou indo a... A estratégia foi por água abaixo. A equipa, diante dos grandes do futebol português, e estou a falar naturalmente do Tom Dela, tem-se batido muito bem, não podendo levar pontos desta partida, que é para isso que todas as equipas trabalham. O que é que de positivo pode retirar o Tom Dela e o seu grupo de trabalho desta partida, diante do Futebol Clube do Porto? Eu acho que de uma derrota a gente sempre aprende, mas a gente quer sempre ganhar. Eu não quero aqui exaltar a derrota, a gente jamais vai exaltar a derrota, mas a gente tem que trabalhar para, num futuro, a gente conseguir ganhar pontos dessas equipes. É isso, a gente tem que ter o pensamento e o foco sempre em vitórias.